Hello! This is Ricardo Filgueira, with a new quick tip. Now I want to show you how to say it's none of your business in Portuguese. So, here we go! Take a look at this dialogue and find out the meaning. Quem é essa mulher? Sua namorada? Não é da sua conta. Now let's learn a similar expression. Mind your own business. Não me diga o que fazer. Cuide da sua vida. Não me diga o que fazer. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida literally means take care of your life. So, it makes sense, right? And that's it! Thanks for watching and see you next week! Tchau! 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 Tchau!